Galera, antes de começar o vídeo, quero lembrarmos a vocês que a Liquid Week liberou mais 15 relógios pra vocês comprarem. Mas esses relógios são grátis, isso mesmo, vocês vão estar pagando apenas o frete. O relógio Watch com LED, mano, o relógio é muito bom e tá sendo de graça. Vocês vão pagar o frete e tá na descrição pra vocês verem todas as informações. Eu recomendo e garanto que é de confiança. Então, galera, vamos para o vídeo que temos mais uma notícia aí sobre o, não é bem o caso do Neymar, mas é sobre a negociação do Neymar. Então, bora pra vinheta e bora pro vídeo. Então, galera, ainda hoje eu tinha largado aí um vídeo pra vocês falando que o PSG não queria mais o Neymar. Eu já tinha liberado ele pra negociar com os times da Espanha, Barcelona e Real Madrid. Porém, muita gente aí falou ainda nos comentários que não, que o cara não falou bem isso, não foi bem assim. Mas sim, cara, foi isso. E já temos novidade agora. O Barcelona tá oficialmente encaminhando as negociações para trazer o Neymar de volta. Isso mesmo, cara, não é clickbait, é real. E eu vou mostrar aí pra vocês. O presidente do clube catalão mantém conversa com o staff do crack. A negociação pode envolver o Tite, Dembélé e Rak Tite. Mais um valor ainda pela transferência. Isso mesmo, depois de dois anos no Paris Saint-Germain, Neymar está perto de voltar ao Barcelona. O clube catalão vem mantendo conversas com o staff do crack em busca de um retorno. E fontes com conhecimento do assunto, ouvidas pelo Globesport.com, confirmam que a negociação já está bem encaminhada e que existe a possibilidade de ser concretizada na próxima janela de transferências, que abre agora em julho. E a forma do negócio está sendo discutida. Discutida não, né? É discutida, cabeça. A ideia é que o Barcelona pague em torno de 100 milhões de euros ao PSG. E além disso, mais alguns jogadores. E os nomes mais fortes são o Tite, o zagueiro, o Dembélé, ponta esquerda e o Rak Tite, o meia. E o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, tomou as rédeas da negociação. Apesar de Neymar ter saído brigado do Barcelona em 2017, o mandatário Blaugrana gostaria de ver o antigo camisa 11 novamente no clube. E nesta segunda-feira, o porta-voz do Barcelona, Josep Vives, concedeu a entrevista coletiva e despistou quando perguntado sobre o Neymar. Este porta-voz nunca descarta nada. Nunca falaremos de Neymar nem de ninguém. Não falo de operações. Seria prejudicar o clube, disse Vives. E Neymar tem encontrado com o PSG até o meio de 2022. Diferentemente do que aconteceu há dois anos, quando o clube francês pagou a multa recisória de 222 milhões de euros para tirá-lo do Barcelona. Desta vez, não há multa recisória. Ou seja, o desejo do camisa 10 da seleção não será suficiente para que ele deixe o Paris. Mas o Paris Saint-Germain, por sua vez, já admite internamente negociar Neymar. Como já havia noticiado hoje, que eu até mostrei o vídeo para vocês. Vou deixar aqui no final desse vídeo para vocês verem o que o presidente falou que está querendo negociar. E disse que nunca obrigou o Neymar a negociar com o Paris Saint-Germain. Nunca obrigou ele a estar lá. Então, teve toda essa treta aí com o PSG, com o presidente. Então, é bem provável que sim, ele vai estar saindo. E, cara, é óbvio que o Barcelona vai levar nessa, né, velho? E a volta do Neymar e do Barcelona é um desejo do elenco catalão. O craque é muito amigo da maioria dos jogadores, principalmente Messi, Soares e Piquet. E ele próprio também vê com bons olhos essa possibilidade. A passagem do brasileiro para o Paris não está sendo como ele esperava. Somente títulos franceses, lesões complicadas e, por último, um escândalo no qual é acusado do estupro pela modelo Nájela Trindade. E há um problema entre as partes que precisaria ser resolvido antes do possível retorno. Neymar tem um processo contra o Barcelona por um bônus de renovação não pago, o valor de 26 milhões de euros. O Barça alega que o contrato não foi cumprido, pois menos de um ano depois da renovação, assinada em outubro de 2016, e com validade até 2021, ele se transferiu para o PSG. E a defesa do craque, por sua vez, não entende dessa maneira. Outro nome que desperta interesse do Barcelona é o Griezmann, o francês que anunciou estar de saída do Atlético de Madrid. Também mantém conversas com o Clube Catalão. Mesmo a gente já tendo visto aí num vídeo passado também que eu disse, que o Messi não queria muito o Griezmann de volta, mas queria muito o Neymar. Mas então a notícia de hoje era essa. Tentei fazer esse vídeo aqui o mais rápido possível, porque saiu agora, agora de noite mesmo. Então já vou postar esse vídeo agora aí para vocês. Quero que vocês comentem, galera. Vocês estão confiantes que isso aí vai acontecer? Querem que o Neymar volte para o Barcelona? Acham que ele vai dar a volta por cima vendo o Barcelona? Se isso acontecer, cara, é mais uma prova aí que aquela visão lá do Vidente Carlinhos aí está acertando, mas isso aí até eu estava prevendo, né, cara? Porque eu acho que ele não ia ter mais saco aí para jogar no PSG. E eu acho que o outro time que poderia trazer ele de volta, de volta não, né, mas que poderia trazer ele era o Barcelona. E, né, ele vai voltar para onde ele nunca deveria ter saído. Mas, galera, comentem bastante nesse vídeo. Quero comentário de vocês. Se inscrevam no canal. Vamos lá, vamos rumo aos 200 mil inscritos. E deixa aquele like aí para fortalecer. E vamos que vamos, galera. Até o próximo vídeo. Falou, um abraço. Fui!